Pois bem, olha só cara, vocês utilizaram a cabeça, graças a Deus, o grupo Pão de Açúcar ganhou, tá? Que beleza! Então, eu tô preparando já as camisas do Papão para os próximos episódios, tô indo com a galera lá pra gente fazer a edição certinha E, quando essa camisa lançar, eu vou sortear uma camisa do Papão lá no meu Instagram A camisa já tá comigo, eu vou sortear pra vocês, quem não me segue no Instagram não vai participar Então segue lá, arroba Binho Player, participa do sorteio da camisa do Papão E vamos que vamos pra cima, valeu! Mara que esse patrocínio nos dê muitas coisas boas e vamos arrumar o time que eu mudei muita coisa aqui Comentário do meu próprio comentário, grupo Pão de Açúcar, 155 joinhas, valeu mano, tamo junto Comentário do Gui, Binho tem uma notícia bem triste pra nós torcedores do Papão Nosso atacante, Mário Sérgio, não faz mais parte do elenco e se despediu Mário Sérgio acaba de deixar o time do Papão Eu gostaria de saber de vocês, a gente mantém ele até o meio do ano Pra tentar manter essa realidade, porque eu não posso vender ele antes Ou a gente segura ele até o final da temporada pra ele tentar ajudar a gente a, sei lá, se manter na Série A O que vocês acham? Comenta aí, ele deve sair no meio do ano já? Se ele sair, aí sim a gente precisa urgentemente trazer pelo menos dois centravantes Eu tava contando só com um com o Deverson, mas se ele sair, cara, aí ferrou mesmo Só tem o Ribamar e o Poveda, vai precisar trazer dois caras, mano Só que a gente precisa de dois zagueiros, precisa de lateral esquerdo e reserva, direito, precisa de um goleiro novo Precisa de volante que a gente não tem, cara, precisa mais de ponta esquerda que a gente também não tem Vocês entenderam o trabalho que vai dar montar esse time? É por isso que a gente tá com dificuldade aqui na Série A e o dinheiro é muito curto Comentário do Ian Lucas Vende o Paulão e contrata um jovem pra disputar a posição com o Rodrigo Caio E de goleiro contrata o Ivan, goleiro jovem, alto e muito bom e evolui Lembrando que o Rodrigo Caio provavelmente vai sair no final da temporada se a gente não fizer a contratação dele Então nós só temos um zagueiro, que é o Wagner Leonardo Paulão saindo, o Wanderson também Rodrigo tá emprestado, só temos um zagueiro, velho Eu acho que a gente precisava contratar quatro zagueiros, né Dois pra serem titular e pelo menos mais dois aí ou três pra ser reserva Dois caras bons e um moleque jovem Então, assim, tem chão Comentário do Eggman Anunciador É isso? Acho que é mais ou menos isso aí, né Aparecendo os caras do Bahia Ebinho, os caras do Bahia Mas os caras do Bahia decidiram ontem, rapaziada, salvaram o time E o Santos, ó, foi de submarino, né Infelizmente, para o Santista Infelizmente, para as outras torcidas Vai cair, vai cair Não, 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 não Bom, é o seguinte, hein No final desse episódio, provavelmente, nós vamos chegar até a janela de transferências Lá, eu preciso de alguns nomes E aí eu vou precisar que vocês coloquem aqui Pra salvar o time do rebaixamento Nós estamos correndo sérios riscos No episódio, a gente vai falar sobre o dinheiro, sobre as camisas Sobre o estádio, e a gente vai precisar contratar pelo menos 5 jogadores no meio da temporada Pra salvar o time, senão a gente vai voltar pra Série B É certo já, é muito difícil a Série A Então assiste até o final e presta atenção em quem você quer que venha pro time Porque depois não adianta chorar lá na última rodada do Brasileiro E a gente cair pra Série B novamente Vamos pro vídeo Fala galera editor na área Venham avisar que o Binho esqueceu de gravar a face Khan nesse episódio Então só teremos as imagens da gameplay Infelizmente, com isso, o áudio ficou zoado Perdão, mas é o que deu pra fazer Segue o baileiro e vamos papão Bom, nós estamos aqui com o time do papão E eu mudei algumas coisas aqui Então vamos dar uma olhada Me dizem se vocês curtiram o que tá aqui E a gente vai precisar prestar esse episódio Se der certo, a gente mantém Se não der, vocês analisem as falhas que o time tá tendo E vamos dizer onde a gente pode corrigir Certo? Sobre os nomes com as contratações que vocês mandaram nesse episódio passado Nos comentários Eu já vou colocar no final do episódio Continuar mandando as propostas aí Porque nós estamos chegando no meio da temporada já E vai dar pra fazer algumas contratações Então, começando aqui A formação eu ainda vou manter no 4-3-3 Por falar que eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui As loucuras, tá? Vamos lá, coloquei contra-ataque Passe curto Ampla, flexível E mudei o alcance de apoio Pra chegar mais próximo do que eu tô pensando aqui Os jogadores estarem mais próximos E conseguirem receber essa bola aí E a gente jogar no contra-ataque Na parte defensiva Eu coloquei retranca A gente já tava com retranca Só que a pressão era agressiva E a linha do time era assim, rapaziada Então isso fazia o paulão Que já é ofensivo demais Jogar praticamente de centroavante, cara Então o que eu fiz? Eu recuei Coloquei tradicional Pra os caras não irem pra frente E a linha defensiva Eu joguei lá no chão Pra gente jogar com a defesa Mano, sentada lá atrás, tá ligado? Pra dar mais segurança pra gente A densidade era muito aberta Os jogadores jogavam assim praticamente, entendeu? Uma densidade equilibrada E ficou dessa forma Com os jogadores um pouco mais juntos Aí vamos mexer agora na parte das instruções No ataque eu coloquei alvos de cruzamento Já que a gente tem o Ribamar Tem o Poveira Tem jogadores muito bons Que fazem cruzamento E a gente precisa de jogadores na área Pra ainda fazer o gol de cabeça Vamos usar a nossa jogada forte Alvos de cruzamento Na parte da defesa Eu coloquei invadir a área O que é invadir a área? Basicamente quando os caras pegam a bola Pra gente não tomar aquela bola nas costas Ou não ter aquele perigo O cara pegou a bola pelo lateral Todos os nossos jogadores Os defensivos, né? Os zagueiros, os laterais E também os volantes Eles entram na área Pra tentar já tirar aquela bola E a gente partir no contra-ataque Vamos ver se vai funcionar Vamos ver se essa tática do papão vai funcionar Então tá salvo Ficou assim Uma coisa que eu vou fazer também É testar um pouquinho mais o Bardeta Aqui pelo lado E a gente vai ficar variando Entre o Poveda E o Ribamar O Mago Sérgio vai sair O Alves também Leandrinho também O João Vieira Pitbull Wanderson Paulão O Alan E o Thiago Coelho Vai sair aqui Muitos jogadores Inclusive aqui Todo mundo que for sair A gente tem até problema Pra contratar Porque o número mínimo De jogadores de 18 A gente vai ter que contratar Pra vender esses jogadores aqui Pra você ligado na Globo Muito boa tarde E a tarde promete ser mesmo muito boa Até o começo da noite Um jogão de bola Prometem um dos grandes espetáculos Esse pra assistir com a eletricidade a mil Prometem um dos grandes espetáculos Bom, sejam bem-vindos então a mais um episódio aqui do Papão Só uma coisa importante, tá rapaziada? É, as camisas vão ficar prontas Eu vou fazer dois a três modelos, tá? Eu vou colocar no meu Instagram Quando estiver pronto eu vou postar lá E vocês vão decidir Essa camisa dessa temporada eu vou desenvolver, tá? Eu com a equipe lá que vai desenvolver a camisa As próximas camisas são vocês que vão fazer E aquele cara que fizer a melhor camisa Eu vou dar um grande destaque aqui nos vídeos E também lá no Instagram Ó, a camisa foi feita pelo João Esse é o perfil dele, faz desenho Então se você quiser divulgar algum trabalho seu De edição, alguma coisa Fique atento As próximas camisas serão feitas pra vocês que são Os fãs, os torcedores E vamos pra cima Aproveita pra não perder a mania Verifica se tá inscrito no canal Já bate a meta de likes pra gente soltar vídeo todo dia aqui, beleza? Como vocês estão vendo, tá uma bateção do diabo aqui Tá difícil gravar vídeo essa semana E vamos lá Vamos ver se vai melhorar o nosso time A gente pega hoje o Fortaleza Vamos jogar aqui no Curuzu No estádio menorzinho, né? E... Ai, cara Já falo sobre como que vai entrar o dinheiro aí Do grupo Pão de Açúcar, hein? Já falo já, hein, cara? Ó, já tô sentindo que o time ele tá um pouco... Ó, ó Ah, tá mais postado, velho Tá mais postado Tô gostando Ó, soltei o Rodrigo Caio, ó Vim com o Mayuto Ó, o Rodrigo Caio voltando, tá vendo? Olha lá o Rodrigo Caio voltando pra zaga Isso Aí Aí Boa, gelado, tirou Isso é o problema Isso vai dar muito espaço pros caras... Eles falam isso na formação lá Quando você coloca muito jogador dentro da área Você tem a desvantagem de entregar essa segunda bola pro adversário Porque dá todo mundo lá dentro Então tem que confiar no goleiro também Anny Tocou na frente Olha o Poveda Tiro! Boa batida, Poveda! Jogadores que atacam aqui, né? Vamos lá Colocar o Barleta Olha o Poveda, meu Rebom de cabeça, né, velho? Vamos lá Pelo menos os jogadores chegam lá com muito mais velocidade Não é não, Paulo? Vamos lá, hein? Daquele jeito, hein? Daquele jeito, hein, Otero? Daquele jeito, no cruzamento Olha o gol de cabeça! Bola na trave! E tem uma jogada que é de... Ah, velho, vai tomar banho E tem uma jogada que a gente é muito forte essa jogada aérea Esse cara, foi falta, foi pênalti, não entendi, foi nada, é bizarro Otero Otero Sai daí Sai daí, cara Por que que você quer... Sai daí, Gustavo Sai daí, Gustavo Sai daí, Gustavo Ah, não! Meu Deus! Ah, velho, pelo amor de Deus! Então, mano, o que tá acontecendo, velho? Tô com o dedo muito sensível, velho Não é possível, mano Não é possível, não é possível Agora, Gustavo Isso, passou na velocidade Vai, Gustavo, vai levando os caras Puxar a marcação Não chuta pro gol, Gustavo Na boa, na boa, na boa Por que isso chuta tão mal? Olha isso, ele chuta muito mal, rapaziada Pera aí, quem não faz toma O cara passa, ó Quem não faz toma, velho Quem não faz toma, velho Porra! Pelo amor de Deus, Gustavo Porra, velho Perdi um gol desse, mano O gol do cara chamado Pão Quentinho, velho 1x0 pro Fortaleza, mano Tá de sacanagem, mano Porra, melhor o time Quando chega pra fazer o gol Olha isso Olha, o Wagner foi perdido Coitado do Wagner Opa, foi falta, Juiz Foi falta, foi falta Agora vem, Otero Agora vem, Otero Tá na hora, hein, Otero Tá na hora, hein, Otero Coitado de Deus, hein, cara Tá longe Tá longe Se vira, cara Vamos, Otero Boa, velho Pega Olha isso Pega no lugar, na boa, mano Na boa, cara Ai, meu Deus do céu O que eu fiz pra merecer isso, cara 2x0 pro Fortaleza, mano Em casa, velho Em casa Olha, o Kaique Vai tomar banho também, velho Vai tomar banho também, Kaique Pô, vocês estão me deixando malu Olha isso aí, velho Fiz uma parada dessa, mano Caraca, velho Série B, realidade, mano Pô, a gente muda a parada Cara, é pontos Assim, é erro individual É erro individual, cara Evolui bastante Mas o cara não chuta bem, cara É inacreditável isso Pô, vida Ó, ficou na frente Vai, Barleta Vamos, Barleta Boa Alta, Juiz Falta Vamos lá, Otero Vamos fazer gol também, né, Otero Tá de sacanagem, né Essas batidas na bola que você tá dando aí Não tá, não tá Tirei o Otero, né Ótimo Tá jogado no Mario Sérgio, hein Bom, 2x0 pro Fortaleza Ai, e o goleiro dos caras foi o nome do jogo Estão pra cima do Botafogo, cara Ai, meu Deus Será que o Botafogo vai fazer igual Sabe uma coisa que eu não tô acreditando aqui? É o América ser líder do campeonato Meu Deus Quem que o América contratou? Cristiano Ronaldo está no América Tem que dar um tipo do América, cara O que que eles Nossa, nos dentes O que que eles estão fazendo Pra eles estarem ali? Não é possível, cara Não é possível Campeão Ia ser demais, velho Ia ser demais Será que os caras vão noar de Botafogo aqui, velho Vão segurar o jogo e chegar na final e vão entregar? Aparentemente, eu acho que é isso aí, hein Lamento, toque Soares 1x0 pro Botafogo Eu acho que a gente vai precisar Eles contrataram o Cristiano A gente tem que ir atrás do Messi Não do Messi, Messi, né De algum jogador E lá, velho Entre 10% do Messi Vamos, vamos ao tempo Trabalha Olha o cara atrás Olha o cara atrás Tocou Vai, Gustavo Pelo amor de Deus, Gustavo Vamos, vamos Tirou o bate pro gol, Gustavo Velho Colocou em cima Isso, Giovani Passou Olha o Gustavo no meio Olha o cara no meio Passando Tocou na frente Coveda Vai, faz esse gol Olha a batida A cara em cima Cadê aquele papão da série B, velho Meu Otero Acabou no meio Otero Não, mano Só um milagre pra salvar a gente aqui, velho Tô certo Coveda Opa Pelo amor de Deus, velho E agora? Vamos, 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 Otero Pelo amor de Deus Mano, pelo amor de Deus Capricha, Otero Capricha, Otero Capricha, Oterinho Com a Trane, velho A cara já foi Vamos com o Chico A Marlita cansou A Marlita Jogar ali na frente Dá pra colocar o Mário Sérgio também, né O Mário Sérgio ali Que deve estar saindo Cansou aqui também Vou colocar o Robinho de volante E é isso, né, velho Por enquanto O que a gente tem aqui no time São esses jogadores Ó, passou Linda bola Giovani Morto 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 Cansado Cansado Não tem volante reserva O cara tá jogando sozinho É Pikachu Ih, tem que perder a sua bola ainda Passou Opa atrás Chega Ah, velho 1x0 pro Botafogo Gol do Tito Suárez Mais uma derrota Bom, vamos lá O Palmeiras assumiu a liderança já Então, já voltou à normalidade, né O Palmeiras e o Flamengo Mas o América tá ali disputando ainda A gente tem o Cruzeiro ali também Ah, o Vasco, o Fluminense, São Paulo Nós estamos ali na 18ª colocação Com apenas 8 pontos No momento nós estamos rebaixados Com 8 derrotas 2 vitórias e 2 empates Menos 10 de salto Nós temos uma defesa ruim E um ataque ruim Isso que eu tô vendo aqui E o que o jogo tá dizendo pra gente, né Enfim Tá a Coritiba e Atlético junto com a gente ali em Fortaleza também Nós estamos 20 pontos praticamente Atrás do Palmeiras Então, o sonho de ganhar o campeonato brasileiro Nessa temporada Esqueçam, tá A gente vai ter que lutar Contra o rebaixamento A situação do Papão é essa Ou contratar um jogador Que vai resolver os nossos problemas No meio da temporada Esse aqui é um controle internacional A gente vai jogar no Cruzeiro aqui Porque a torcida Cara Vamos rebaixar O Papão não cai, velho Eu vou começar Hashtag Papão Não cai Gustavo Passou, lindo Tirou mais um Vai bater pro gol Gustavo Boa manhão Boa manhão Boa manhão Aqui no meio Gelado, gelado, gelado Boa, boa batida Pô, venda ali fora de tempo Totalmente Vai, Barleta Vai, Barleta Boa Ó na frente, Barleta Bate, Barleta Bom chute Foi boa bola, hein Frente, Barleta Olha que boa Vamos Vamos Barleta Para fazer Galiza 21 do Papão Aleluia, irmão Aleluia, irmão Passe, mano Vamos ficar na pressão em cima Olha o passe Passe de quem? Do homem Do homem Ô, Maita Boa roubada Vai levando, Maita Vai carregando Isso Olha aí Homem no meio Gustavo Gustavo Olha o Chico, Gustavo Olha o Chico, Gustavo Não, Gustavo É o Chico Barleta Barleta girou Vai pintar o golaço De novo E eu vou Gol contra Gol contra Gol contra do Inter Não é a perna boa do Barleta Ele bateu mal demais Não curva Mas a bola desviou E simplesmente mata o goleiro 2x0 para a gente Em cima do Inter Jogando em casa Voltando a vencer Mano, eu nem lembro A última vez que a gente venceu Vamos tomar o gol Prejudica Não foi nada Vai tomar banho Não foi nada Não vai se ferrar, juiz Caraca, mano Toda hora é isso, mano Pode encostar Olha isso daí, cara Vamos, Kaique Vamos, Kaique Vamos, Kaique É gol do Inter É gol do Inter 2x1 Não deu nem tempo De comemorar Vai tomar Ah, não, Kaique Meu amor de Deus, cara Não tem olho Tá de sacanagem Velho, tá de sacanagem Tá de sacanagem Viu com essa bola E o Kaique Olhando Por que ele não foi, cara? Ele ficou só olhando Ela tá do coração Não, apertei Pega essa bola Ê Paulão Ele fez a falta Ele deu o carrinho Paulão foi expulso, cara Paulão entrou E foi expulso, velho Olha isso daí O cara já tinha dado Um e meteu O outro Nossa O Paulão Me colou Pra mim Você é catão vermelho Carrico Saca só esse pequeno lance Do Paulão Uma Deu bom Foi logo dois Aqui o Paulão Aqui o Paulão Fez strike Olha isso aqui, velho Olha isso aqui Aí o cara Levantou Caiu Aí ele Foi atrás do cara E time Full defesa Full defesa Saiu essa bola Saiu essa bola Meu Deus Essa bola saiu, cara Segura 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 Vai gelado Não 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 Cai Viva Ganhamos 2x1 Sobre o Internacional Meu Deus do céu Que dificuldade Com gol contra Jogador expulso Pardê também Off the match Voltamos a vencer Em casa Um a menos É assim É doideira Doideira total Bom Vencemos o Bom A gente venceu o Inter E não saiu da mesma posição Ainda estamos ali Em 18º Com apenas 11 pontos Olha o creme Uma partida de suspensão Para o Paulão Olha onde o Paulão Mandou o cara Olha onde o Paulão Mandou o cara Então a gente vai jogar Contra o Vianiense Um time que Teoricamente Na minha visão Está mais ou menos Do nosso nível Esse campeonato Aqui está Biruta Mas já acertou Os eixos Palmeiras e Flamengo Já estão disparando Lá na frente E a nossa luta Aqui é se manter Na Série A Se a gente conseguir Contratar aquele jogador Que vai fazer A diferença inteira Aqui né No meio da temporada Aliás Temporada essa Que chegou no meio Cara Isso mesmo Pode parecer Até uma miragem A gente vencer Dois jogos seguidos Aí Estão deixando A gente sonhar Estão deixando A gente sonhar Vai Gustavo Vai Gustavo Vai Gustavo Velocidade ele tem Só é isso aí Velocidade Sai correndo igual louco Passando Faz o jogo fluir mais Pra sair aí Do campo de defesa Pro campo de abalha Fica Wagner Fica Wagner Fica Wagner Fica Wagner Fica Deixa o Draco Caio Boa Kaique Que bola no Pikachu Que bola no Pikachu Quando Pikachu Tocou Gustavo Ajeitou Otero Linda puxada Otero Ele bate Vem pra fora Vai Pikachu Cruzamento Agora vai vindo Ribabá Está impedido E Babá Cruzamento Ele tentou De qualquer jeito Vamos pra quatro atacantes Aqui Eu estou sentindo Que a gente pode Conseguir alguma coisa Colocar o Mario Sérgio Ali 10 Mario Sérgio Jogados Vai com tudo Cara Pra cima De Robinho Otero está cansado Vou colocar aqui Lembrinho Mais pra trás GMLG A gente vai pra cima Dos caras Pra tentar fazer Isso aqui Duas vitórias seguidas Isso aqui nunca aconteceu Não Não Pode ser que a gente Consiga agora Vai Babá Aperta o cara Isso Vai Barleta Pelo amor de Deus Se ainda tem velocidade Barleta carregou Toca pro meio O cara vai fazer o gol Marco Acertiu Otero Vamos Otero O cara no meio Otero Tocou pra ele Barleta jogando muito Não tem espaço 2, 3 na marcação O cara está só o Paul Barleta velho É o único que está representando Ali na frente mano Está gerado aquele cruzamento Gerado aquele cruzamento Gerado Perfeito O que o toque do Himabá O goleiro pegou Olha a bola sobrando Chico está cansado Não vai dar pra pegar Vai ter que fazer falta Vai tomar vermelho Vai tomar vermelho Chico Kim Meu Deus Que pauta é essa juíza De sacanagem Querem muito Feijão papão Não é possível Segura essa bola Boa Caíque Vai Em cima Em cima Acabar o jogo Primeiro Sérgio Abriu na frente Tentaram quebrar O paz Gelado Pelo amor de Deus Meu contra-ataque Era passando bem Eu toque na frente Meu Deus Que passo foi esse Ribamar Impossível O que? Que toque foi aqui Cadê? Passou gelado Passou gelado Meu Deus Mano Que passo é esse Cara? Por que tocar Tão na esquina Três, quatro rodadas O artilheiro do campeonato É o Everton O Cebolinha Que tem oito Aí depois tem um Peglon ali E dá uma olhada só O Mário Sérgio Não tá ruim Ele é o nosso artilheiro Ele fez quatro gols No campeonato Ele tem a metade Do Cebolinha Mas depois dele Não tem mais ninguém Tipo assim Basicamente Nossos outros jogadores Só fizeram um gol Um gol cada um Então assim O nosso ataque Tá muito ruim Essa é a verdade Essa é a verdade Falta um volante Se o cara tiver aquele passe Que chega chutando Que sai presente Volante melhor Falta meias Ali também Que aumenta o Team Spirit E os atacantes Também precisam melhorar Oficialmente começou Então a janela de transferência Nós temos apenas Dezenove jogadores Aqueles cinco a mais Já saíram do clube Chico Quim Tá pedindo renovação E agora nós só temos Dois jogadores de ataque O Poveda E o Ribamar Temos dois pontas O Pikachu E o Barleta E um custódio Que eu devo emprestar Ou talvez até vender Não temos ponto esquerda Não temos mais volante Nem MMG Vender provavelmente O Leandrinho também Temos o lateral direito Temos zagueiro E também não temos goleiro É isso aí 26 milhões Pra poder contratar E 22 milhões Pra salário Nosso episódio Cai o dinheiro No episódio Cai o dinheiro Do cupom de açúcar O dinheiro vai cair Na parte de transferência Que vai pra 46 Quanto essa temporada Eu vou passar Os valores do estádio Se quiserem usar Esses 20 milhões Pra contratar É possível agora Se quiser atrasar O nosso estádio lá A gente pode pegar Esse dinheiro E reservar Só pro estádio E tentar usar os 26 Mas a situação É tão preocupante Que eu acho Que a gente vai cair Se a gente não usar o dinheiro Só a decisão Vai ficar pro próximo episódio E essa precisa de nomes Pra gente contratar Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Episódio que vem A gente vai voltar No mercado de transferências E vai contratar jogadores Pra melhorar esse time